Olá pessoal, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no nosso canal Cantinho da Cris Neves. Já vou pedir você que não é inscrito para se inscrever e deixar seu joinha, compartilhar e comentar bastante para fortalecer o nosso canal. E você que já é inscrito, que papai do céu abençoe a sua vida e você que está se inscrevendo agora, seja bem-vindo aqui no canal. Posto vídeo todos os dias, faço live todos os dias assim, a live é mais quando dá mesmo, tá gente? O vídeo também eu posto todo dia, só que quando acontece a imprevista eu não coloco o vídeo mais, a norma aqui é uma regra, eu posto vídeo todos os dias porque eu gosto, porque eu amo, tá gente? E aí pessoal, está começando mais um vídeo e vou dar início a esse vídeo muito triste, muito triste. Como eu falei na capa do vídeo, aconteceu algo aqui em casa que eu fiquei muito triste, mas muito triste, estou ficando triste gente, já tenho meses com isso que está acontecendo. Cris, mas o que é? Vou contar para vocês, gente, eu não sei se acontece isso com vocês aí também, ou se está acontecendo, não sei se é época, não sei o que está acontecendo. Mas eu vou abrir meu coração aqui para vocês, gente, tem me deixado muito triste, aborrecida. Eu já cacei meses de resolver isso, só que eu não estou conseguindo resolver e vim aqui pedir a ajuda de vocês, porque aqui nós somos uma família. E às vezes você tem aí, né, uma ajuda para me ajudar, às vezes você tem uma solução para o meu problema que eu estou passando aqui em casa. E aí, você vai poder me ajudar e vai ficar tudo bem, eu não vou ficar mais triste, tá? Pessoal, o que está acontecendo aqui em casa? Eu não sei se é época, gente, tem me deixado muito triste. Já tem um tempo já que vem isso acontecendo, eu já venho caçando um meio de resolver e não estou conseguindo. Mas agora eu resolvi abrir, eu falei, ah, vai abrir meu coração lá no meu canal, vou contar tudo o que está passando aqui em casa. E às vezes pode ter alguém lá, né, que passou por isso, que está passando, e vai poder me ajudar. E aí? Gente, já vou dar início. Gente, já tem um tempinho bom, tá? Já vou começar. Já tem um tempinho bom que está acontecendo isso. E é o que, Cris? Gente, as formigas. Gente, as formigas aqui estão fora do normal, de onde eu fiquei muito triste, muita partida. Ah, se eu for triste por causa disso, sim, fiquei triste e ter ficado triste. Porque aqui em casa, gente, nós não é de jogar comida fora, desperdiçar comida. E o que que estava acontecendo, gente? Eu estava fazendo almoço, olha só que já tem tempo que eu venho sofrendo isso há meses. Eu faço almoço, gente, que já fica pra janta certinho, pra no outro dia eu fazer o almoço e ficar pra janta. Aqui em casa é assim, sabe? Pra não desperdiçar comida. E aí, pessoal, eu estava indo pro culto e eu deixava a panela certinho, tampadinho, pra quando eu chegasse, só esquentar. E aí, quando eu chegava, gente, em casa, gente, quando eu abri as panelas, gente do céu, estava assim de formiga. De formiga. Gente, não é da casa de formiga, é formiga pequena, da casa de chiquinha e da casa de formiga. Ó, gente, que são as formigas. Nossa, Deus. E aí, aconteceu isso, às vezes eu esquecia, gente, às vezes a correria do dia e tal, tal. Eu esquecia de guardar comida, pra quando eu chegar do culto, esquentar e comer. Aí eu esqueci, gente, a gente tinha que jogar, gente, uma panelada de arroz fora, de feijão, gente, é uma tristeza. Aí eu pensei, eu falei, Rafael do céu, o que que nós faz com essas formigas? E aí, como eu falei pra vocês, gente, eu fui buscar recursos, até mesmo aqui na internet, e a mulher ensinou a fazer uma receitinha. Só que essa receitinha, gente, mata ali na hora. Só que aí depois as voltam de novo. Tipo assim, eu jogo e tal, tal, ali naquela hora ali, pega elas ali e acabou. Aí, na onde mesmo? A casinha? Não sei onde fica a casinha dessas formigas, gente. O certo é achar a casinha dela, não é tão pichitinha. E eu falei, gente, eu não sei de onde está com tanta formiga. E na pia onde lava a louça, gente, já tem as formigas grandes. Já tem as formigas grandes, sabe? Não sei se ela está debaixo do chão, debaixo da casa, não sei se está acontecendo. E aí, gente, você termina de almoçar o jantar, coloca o prato lá. Aí a gente termina, gente, de almoçar, coloca o prato lá. Não dá nem meia horinha, nem nada, nem segundo de jantar sem formiga. Eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Uma hora eu vou gravar pra vocês. Gente, agora mesmo, gente, terminei de limpar a casa. Olha só pra você ver o que está acontecendo. Terminei de lavar a roupa, tá? Aqui, eu vou mostrar pra vocês, ó. Pra não atrapalhar a gravação. Aqui, gente, ó. Tá vendo? Aqui, já dá de pegar só aqui, porque eu tô sentada, tá? Olha, os forros de cama, a coberta. Gente, eu lavei tudo, 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 tudo. Os forros de cama. E aí, já tinha umas roupinhas no balde, eu peguei e lavei também, sabe? Mas aí, eu fiquei por conta só mesmo da questão de as cobertas da cama, os lençolos, tudo certinho, né? E aí, gente, quando eu terminei limpei a área, porque eu sou assim também, gente, aqui em casa, eu economizo em questão disso. A água da roupa, a que bate a roupa, eu lavo o banheiro, esfrega e tal, eu jogo e tal, e jogo aqui um pouco na área também. E aí, eu tenho enxado as roupas pra estender, aí eu pego e já venho, limpo a casa e aí termino de lavar o banheiro pra tirar a água de sabão que eu joguei. E assim, economizando, tudo certinho, né? E aí, gente, aí eu lavei tudo certinho as roupas, né? Lavei lá o banheiro, cuidei de tudo. Limpei a casa, gente, quando eu volto pra descer a cadeira que eu tinha me deixado no sofá. Gente, quando eu voltei a parede, a parede assim lá da sala aqui em casa, gente, tava assim, ó, a fileira da casa-formiga pequenininha e as mesmas que vai lá nas comidas. E aí, gente, nossa Deus, aí eu fiquei e falei, Rafael, essas formigas parece que tá perseguindo, não tem condição, não. Aí, eu vim bater o remedinho, né, que eu peguei aqui, a receitinha na internet. Só que aí, gente, só mata lá na hora, sabe? A casa dela mesmo, elas voltam tudo de novo. Às vezes, a gente tá sentada no sofá, tá subindo formiga, né, gente? Tá subindo, a gente fica com aquela gastura. Aí, eu falo, gente do céu, dentro de casa é a casa pequenininha e fora é as grandonas. Vou falar, agora foi. Agora, o que que eu faço, gente? Agora, por isso que eu fiz esse vídeo, às vezes você tem aí uma receitinha, né, boa. Qual a receitinha, Cris, que você pegou na internet? Gente, é vinagre e água e detergente. É vinagre, água e detergente. Aí, você põe num coisinho assim e sacode e espirra, né, nas formigas. E aí, realmente, resolve, gente. Mas aí, resolve ali na hora, mas depois elas voltam tudo de novo, voltam tudo de novo. E assim, eu já nem sei o que eu faço mais, não, sabe? E aí, ontem, gente, o que me deixou mais triste, como eu falei, gente, eu vou fazer um vídeo, porque é da gente ficar triste, sabe? Ontem eu fiz cuscôs, na parte da manhã, eu e o Rafael tomamos, tal, de tomar para a escola, não deu tempo dela comer cuscôs. Aí, ela chegou e falou, mãe, na hora do café da tarde, eu vou comer cuscôs, porque eu tô com vontade de comer cuscôs. Eu já tentei, não, não comer cuscôs. Eu falei, é mesmo. E aí, eu fazendo crochê, gente, ela chegou, almoçou, tudo belezinha, eu almocei também. Aí, deu a tarde, eu fazendo crochê, eu falei, gente, me deu vontade de tomar café e comer cuscôs. Gente do céu, aí eu deixei meus crochê lá e foi. Gente, por fora da vasilha, você não vê nada, 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 nada. Gente, quando eu abri a tampa, a gente tava assim de formiga no cuscôs. Gente, mas fiquei tão triste. Ai, gente, fiquei triste demais. Falei, gente, vou ter que jogar meu cuscôs fora. Gente, não tinha nem como tirar aquele negócio. Falei assim, não, só tem aqui. Gente, já tava assim dentro, já tava preto. Eu falei, Rafael, o céu. Já tava assim preto, assim, dentro mesmo, assim, eu tava pretinho, pretinho. Nossa, Deus, aí eu fiquei triste demais. Falei, gente, é demais essa formiga. Pô, o que tá acontecendo aqui em casa? Igual eu falo sempre com o Rafael e o Vitória. Gente, eu terminei de fazer almoço, corre e já almoça logo, porque a formiga tá demais. Jantou, corre, já aguarda o que tem pra guardar. E aí, gente, é... Tá uma tristeza, sabe? Gente, eu fiquei muito triste. Muita batida mesmo. E aí, gente, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Pera aí. Pera aí, vou pegar. E aqui, pessoal, eu já fico com esse negocinho aqui, ó. Cheio de vinagre, água e detergente. Você pode ver, tem até escuma, assim, ó. Eu já fico com ele já, gente. De tão trauma que eu já tomei dessas formigas. E aí, quando eu vejo ela, já fica assim, ó. Já, 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 coisando assim, ó. Olha só, já fico desse jeito. E o cheio dele, realmente, o cheio do vinagre é forte. Com detergente e a água fica forte, sabe? Aí, resolva na hora, né? Dá um jeito na hora. Só que depois volta, gente. Só que aí, eu já tomei trauma dessas formigas, sabe? E aí, eu não sei. Eu não sei se é época, gente. Vocês que estão me vendo esse vídeo. Eu não sei se é época das formigas. Eu não sei o que eu faço mais, não. Eu não sei, não. Só que aí, eu fico triste com as coisas de comer, gente. Ó, aqui em casa mesmo, açúcar. Teve um dia, gente do céu. Nossa, depois eu vou fazer outro vídeo pegando pra vocês a minha vasilha do açúcar. Eu tive, gente, que as formigas, mesmo que elas estavam fechadas da vasilhinha do açúcar e do café, fechadas, elas estavam entrando. Acho que é porque aqueles práticos aí tinham alguma beiradinha, alguma coisa assim. Quando eu abri o açúcar pra fazer o café de manhã, tava assim, fervida de formiga. Não tava conseguindo nem ver o açúcar de tanta formiga. Gente, eu morro aqui na tristeza de novo. Gente do céu. E eu sinto nojo, sabe, gente? Nojo de formiga, dessas pequenininhas. Porque a minha impressão é que elas também andam em banheiro, andam em trem. Porque aqui em casa é assim, até no banheiro tava dando formiga. Até no banheiro. Tinha havido umas pequenininhas, tinha havido umas grandes. Aí agora não, porque agora sumiu. O banheiro sumiu. Só que aí eu fico nessa que elas vêm do banheiro, ou vêm de outra coisa, e vêm na alimentação da gente, sabe? Eu tenho muito medo. Então, aí agora o que que eu tô fazendo? Aí a minha vasilha meio do açúcar. Eu vim, gente, eu tive que rasgar uma sacolinha. Colocar a sacolinha pra vir pressionar a tampa, pra ver se ela não entra. Aqui em casa tá desse jeito. Aí tudo que é coisa de comer, eu não posso deixar. Aí cediu uma bolacha esteada. O Rafael trouxe. Tava, é, tava no armário. Acho que foi no armário, foram me colocando alguma coisa assim. Só sei que quando ele abriu, gente, tava cheio de formiga. Até as coisas que é embalada, a formiga tá dando conta. Então, é uma coisa assim, fora do normal. E eu não sei, assim, sabe? Eu não sei mais o que que eu faço. E é interessante, gente. Aqui em casa é formiga. Tem lugares que é moscas. É mosca. É mosca, muita mosca. E em outros lugares é formiga. Aqui em casa é formiga. Ah, não sei se quando é época de mosca e tudo. Mas aqui em casa, problema com mosca, eu não tenho não. Mas a questão é as formigas que tá me deixando, assim, muito triste, gente. Tipo assim, é coisa de comer, sabe? A gente faz com tanto amor. E Vitória com vontade de comer, sabe? E era o único cuscuz que eu tinha. Eu não tinha mais a massa pra fazer, né? O pacotinho de cuscuz. Aí a Vitória vai e quer, né? Fala, ô, mas agora eu vou comer. Aí eu falei, não, vou lá esquentar pra nós, porque eu também tô com vontade. Quando eu levanto e abro a tampa da panela do cuscuz, gente, tava assim. Aí, nossa, eu fiquei na tristeza, na tristeza. E joguei, assim, aquele cuscuz fora. Porque é coisa de comer, né? Eu fico pensando, gente. Quantas pessoas não tem pra comer, gente? Eu fico pensando, é isso, sabe? Aí você pega e joga lá uma comida fora, um arroz, a metade eu vou fazer de arroz ou de feijão. Sabe? É muito triste. Aqui nós não sabemos o que que faz mais, não. Me indicaram aquele pozinho branco. Tá bom, beleza. Joguei os pozinhos brancos em volta da casa. Mas ninguém dá conta, né? Aí joguei. Mesmo assim, não resolve muita coisa, né? É aquelas, aqueles cois, lá na roça mesmo, eu usava muito umas coisinhas que jogava nas formigas. Pra elas carregar pra casinha também. É sumir assim um dois dias. Depois voltava tudo de novo. Eu não sei se elas tá aí debaixo do chão, tentando, fazendo o ninho delas, eu não sei. Às vezes eu ando assim na casa olhando, sabe? Tentando achar. No fogão mesmo, gente. É até esse coisinha aqui, ó, que eu fiz. No fogão eu joguei nele todo, sabe? Eu fiquei tão assim. Eu peguei, joguei nas tampas, joguei, joguei. Abre o negócio da estampa, taquei dentro. Eu joguei. É. Desenconsei da parede o fogão e vim, joguei, joguei esse negócio de cheiro aqui pra ver se acaba com ela. Ó. Joguei de dia, de noite, gente. Por incrível que pareça, tava lá em cima do fogão de novo. Tava as formigas lá em cima do fogão de novo. E essas peixitinhas. E aí eu não sei, sabe? Eu não sei mais o que que eu faço, não. Aí se vocês têm alguma receitinha, gente. Essa do vinagre eu já fiz, tá? É até essa aqui que eu tô usando. Vinagre. Água. E detergente. E tem que ser detergente neutro, que eles falam, né? O neutro. Eu já fiz isso, gente. Já gasta aí, acho que um coisinho de vinagre já se foi o último. Eu fiz isso aqui. E um coisinho de detergente também já se foi. E é isso aí. Eu já não sei mais o que eu faço, não. Eu não sei. Eu não sei mesmo o que eu faço com essas famílias. E tem me deixado triste, porque as coisas de comer, igual aqui em casa, como eu falei. Terminou de almoçar, vamos correr. Aí eu gosto de fazer almoço, gente, mais perto da vida chegar. Porque a vida chegando, aí eu já venho e faço o almoço. Ela almoça, todo mundo do almoço eu já guardo. As panetas dele, eu também, tipo, tô traumatizada com as famílias. Aí chega alguém aqui em casa, gente, já fico pensando. Eu ponho uma coisa aqui em cima da mesa, que na mesa não eu não vi dano, não. Na mesa não. Porque a mesa eu só uso mesmo, só na hora que vai alimentar alguma coisa. Chega a visita, eu coloco alguma coisa. Mas, assim, tudo que eu compro, assim, eu deixo lá dentro, eu te preocupo com um bolo. Põe lá em cima. Eu já não deixo mais na geladeira. Agora eu tô falando, não deixo mais nada fora da geladeira. Aí tem que colocar na geladeira. Aí tudo vai na geladeira, tudo na geladeira. No armário, gente. Até no armário. O que tiver lá, de qualquer coisa, elas vêm e tá destruindo tudo. Como eu falei pra vocês, limpei a casa, gente. Tava um assim, ó. Findeira, dessa peixitinha que vai na panela. Tava assim, ó. Findeira, eu peguei e joguei esse remédio, gente, que eu limpei. Eu não sei, não. Eu não sei o que eu faço mais, não. Mas é isso aí, pessoal. Esse é o vídeo de hoje, tá? Eu falando que eu tô triste com essas fomegas. E se você tem aí, você tá passando pela mesma situação do que eu, né? É muita fomega na sua casa, o que você tem feito, ou tinha, ou você conseguiu combater elas. Porque aqui em casa eu ainda não consegui, não. E é isso aí, tá, pessoal? Que Deus abençoe todos vocês, ricamente. Derrama benção e medida sobre a vida de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Pessoal, deixa as receitinhas caseiras aí no comentário, tá? Vocês que sabem de alguma, deixem no comentário pra mim. Me ajudem, pelo amor de Deus, que essas fomegas daqui tá me tirando a paz. Essa tá conseguindo tirar a minha paz, gente. Tá conseguindo. E essa em casa, tô vendo. Deixa mais nada. Qualquer coisa que derrama, já vinha bem limpando pra não juntar elas, tá? É, teve um dia que nós comprou, foi o quê, gente? Eu sei que eu comprei alguma coisa, gente. E a Vitória deixou em cima da Raque. Eu lembro como hoje. Agora não tô lembrando quem foi. Tô tentando lembrar. Deixou em cima da Raque. Menina, quando ela voltou, ela tava assim. Ela falou, mãe, você acha comigo, mãe? Mãe, tem nem sei quantas horas que nós deixamos esse trem aqui em cima, mãe. E não sei o quê. E teve que jogar fora. Você acredita, gente? É triste, salgado. É qualquer trenzinho. Não pode deixar aqui que elas vêm menos. Sei lá onde elas vêm. As pichichitinhas. As grandonas é mais à noite. A noite que elas dão. Principalmente lá na Pilar Valorcio. Mas, dentro de casa, é as pequenininhas. Eu já não sei mais o que que eu faço com elas. Me ajude aí e deixe no comentário o que eu posso fazer com elas, gente. Alguma receitinha caseira aí, tá? E que Deus abençoe todos vocês ricamente. Tchau, tchau!